Início de ano e esperança renovada na busca por um novo emprego. A minha expectativa é arrumar um serviço para mim, para me ajudar a minha família. Cerca de 500 pessoas são atendidas por dia no CineBH Resolve. Lídia há sete meses procura uma oportunidade, mas até agora... Minha mãe ficou acamada, eu tive que afastar do emprego para cuidar dela, foi seis anos. Agora em maio ela faleceu e eu estou retomando a busca de emprego. Ela foi aconselhada a ampliar o leque profissional. Hoje infelizmente não apareceu nenhuma vaga para ela não, mas nós ampliamos o leque dela para que ela possa conseguir, tentando nesse tempo que ela vem aos postos, para conseguir verificar se aparece alguma vaga para ela. Diariamente o Cine divulga novas vagas nas mais diversas áreas, de acordo com o perfil do trabalhador, seja com ou sem experiência. Seu Geraldo, desempregado há dois anos, não vê a hora de voltar a ajudar em casa. Isso aí eu tenho uma vergonha, minha esposa que está pagando. Ela trabalha, né? Ela que está pagando. Muitas vezes a dificuldade de conseguir o tão sonhado emprego está associada à falta de qualificação profissional. Mas para isso há solução. Aqui no Cine também é possível se inscrever em cursos profissionalizantes. Os cursos são do Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda e já estão abertas as inscrições para informática básica, depilação, espanhol e bombons e trufas. Para este ano estão previstas 335 vagas em 20 turmas. Para participar é bom ficar ligado nos documentos indispensáveis. A pessoa tem que vir ao Cine do BH Resolve, Barreiro ou Venda Nova para fazer a inscrição. Munido de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, comprovante de endereço. É importante que o morador seja morador de Belo Horizonte para que ele tenha acesso aos cursos. Atila teve sorte. Já saiu com a carta de encaminhamento ao, quem sabe, futuro emprego. Como é que é para você já estar com essa entrevista marcada? É uma inspiração, né? Para chegar a entrevista marcada, para chegar a empresa, pegar a gente para trabalhar, para continuar a vida. Ou seja, 2018 já está começando bem melhor. Com o pé direito, com o pé direito. O jeito que eu pedi adeus, graças a Deus. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado.